Eu vou começar aqui de fora e vou entrar aqui e vou fazer um teste. E esse teste, o que é isso que você tem na mão aí? Ah, esse aqui é um livro que a minha tia, eu sempre gostei de saber a história da família, né? E eu pedi para a minha tia lá do Ceará, minha tia Marisélia, como é a história da nossa família. E ela me escreveu esse livro à mão, com os desenhinhos, contando dos índios, dos carilis, contando dos escravos, dos fazendeiros, de onde veio nossos ancestrais, que a gente tinha muitas terras. E eu guardo com muita honra, ele é um livro assim, é uma relíquia, eu acho que é o livro mais importante que eu tenho. Certo. Agora, é o seguinte, nem todo mundo conhece a gente. Tem muita gente que não conhece e nem sabe quem é a gente. Então, para quem não te conhece... Quem é você? Isso. Olha, eu sou Elisete de Garcia, eu sou filha de Dona Noninha, uma retirante no Destino, e sou publicitária e comunicadora social lá, na década de 80, quando eu comecei a informar profissionalmente, mas tinha algo assim muito forte que dizia, não é isso ainda que você, tua alma quer fazer. E aí, eu fui descobrir o que era criatividade, né? Fui fazer seminário de criatividade, fui olhar para a biodança, fui olhar para a bioenergética, mas tinha algo ainda que me buscava. E aí, encontro o Moreno. Ah, você encontrou ele aonde? Ah, eu encontrei na BPS, em 1900, Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama. Ah. Foi em 1998. Sim. E cai uma publicitária no psicodrama. Certo. Falaram para eu ficar bêbada, eu ficava bêbada, para ser, e eu lá fazia todos aqueles personagens, gente, a gente pode fazer isso, está tudo certo. E eu fiquei alucinada, né? Fiquei alucinada pelo psicodrama. E aí, eu comecei a fazer grupos, fui fazendo a minha formação, meus estágios, meu primeiro trabalho foi com um grupo de mulheres, a mídia e você, qual o seu padrão de beleza, porque, claro, eu usei o que eu tinha de instrumento, né? Falar da mídia. E comecei a me apaixonar a trabalhar com pessoas a partir de outra relação, porque a relação que eu tinha, eu sempre trabalhei com, mas vamos vender produto, vamos vender produto. E aquele não, era vamos nos conhecer. Gente, coisa mágica. E eu descobri o autoconhecimento. E a minha vida foi se transformando assim, e aí o psicodrama começou a fazer parte da minha vida. Certo. E também tem aquela coisa, era publicitária, eu fiz o sócio-educacional. A gente vai assimilando teoria com a experiência, né? E eu sou uma pessoa que eu funciono da intuição à lógica. Eu faço a experiência e depois eu vou dando nome. Minha Maria Alícia sempre falou isso pra mim. Fique atenta, porque você faz um monte de coisa, depois você fica correndo atrás de uma maratona pra dar nome pro que você faz. Tá bem, mas pera um pouquinho. Você falar na Maria Alícia, até parece que tem muita gente que conhece, né? É, porque ela é íntima minha. É. Então, pera um pouco. A Maria Alícia, deixa eu ver. Já que você falou na Maria Alícia, eu já sabendo que você tinha esse livro aqui... É uma conversa, aí é um bate-papo meu e dela. É uma conversa que você tinha com ele. Mas olha, afinal de contas, o que é que você tá fazendo aí no meio dessa bonecada toda? Ah, então, hoje eu recebi o Sérgio, acho que é o meu espaço. Sim, sou eu no caso. É, você no caso. É, exato. E esses bonecos aí... É, e aí eu falei assim, poxa, o Sérgio vai vir aqui? Eu acho que eu vou criar uma grande brincadeira com o Sérgio, né? Certo. Como que eu vou contar pra ele o que é o tatadrama e o que significa esse monte de bonecas? E aí a gente fez um cenário. Ah, tá certo. E desde que ele chegou, que eu venho contando história, e ele resolveu assim, pô, eu queria agora conversar um pouco com você de uma forma muito espontânea. E mais espontâneo do que brincar de boneca, que é o que eu faço há 18 anos, eu achei esse lugar o lugar mais confortável pra eu falar o que é o tatadrama. Agora, tatadrama, o que é isso? Tatadrama? Por que tata? Então, primeiro era o trabalho com bonecas de cor. Mas tata, por que que é tata? Porque tata é transformação, tata é movimento, tata é avô. Sim. Olha só. Olha, cara. Tata é afeto, né? E eu tinha colocado tata terapia, o primeiro nome, mas não bateu. Ah, é? Tata terapia? É, eu apresentei uma vez. Num congresso e não tinha ressonância aqui. Aí eu procurei o Bustos. Dalmiro. Dalmiro Bustos. Dalmiro Bustos. É outro, né? É, é outro. É outro. Dalmiro Bustos. Espera um pouco. Então, deixa eu ver. Ele tá lá perto do pé de manga? Não. Ele tá aqui. Ó, não tá aqui atrás desse livro? É. Tá atrás desse livro. É Doutor Dalmiro Bustos. É, você fala assim com muita intimidade, mas ele é Doutor Dalmiro M. Bustos. Moreno define o psicodrama como sendo um método para aprofundar o estudo da alma através da ação. Nesse sentido, é que eu dou as boas-vindas para o tatadrama como uma nova e valiosa contribuição para o psicodrama. As bonecas passam a pertencer ao rico mundo criado por Moreno através da Elisete Leite Garcia. Parabéns, que é na contracapa de um livro que justamente se chama Tramas e Dramas do Boneco de Pano no Tatadrama, que é com você e Maria Ivete Carbone Maluccelli. Muito bem. Então tá. Agora vamos voltar aí para você. Então. E aí, essas bonecas todas, tem alguma boneca aí que você queira pegar para conversar? Tem alguma? Eu acho que eu vou pegar essa aqui. Para você não ficar falando só assim. Eu acho que eu vou pegar essa aqui. Deixa eu ver essa aí, peraí. Que representa como eu entrei no psicodrama. Eu era, tinha um cabelo assim, né? Sim. Sempre gostei do Brasil, né? Sou brasileira com muita alegria. E aí eu chego na sala do Bustos, com aquela inquietação, e ponho um monte de coisas na sala dele. E falo, Bustos, eu preciso dar nome para o meu trabalho. E ele foi me fazendo várias perguntas, me pôs para ser várias bonecas e responder. Aí, de repente, ele disse, por que você não põe tatadrama? Eu falei, Bustos, mas como que eu vou pôr tatadrama? O Moreno não está aqui, como se... Tudo eu preciso de autorização, né? E eu precisava falar com o pai do psicodrama. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu autorizo. Aí ele deu uma identidade para o meu trabalho, né? Porque eu tive a presença dele, como se fosse o psicodrama me abraçando e falando, essa é a sua casa. Você tem um lugar. Você habita num lugar. Você pode ir para o mundo, você pode ir para todas as outras áreas. Mas você nasceu daqui. Sim. Uau, isso foi tão bom. Agora. E aí sim que nasceu quem é o padrinho do método tatadrama, é o Bustos. É o Dalmiro. É o Dalmiro. Dalmiro Bustos. Tá certo. Tá certo. Tá certo.